Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a Remoto Mecânica Automativa, seu canal de mecânica aqui no YouTube. É bem aceleradinho assim. Vamos lá, trabalhando embaixo da classe A aqui né, porque aqui tem coragem. Trabalhar embaixo do carro, tá ficando apertado o negócio. Alguém tem um prédio aí para mim, eu preciso aumentar um pouquinho, só um pouquinho. Tá, desculpa, desculpa, fugir do assunto. Fugir do assunto. Quem é que nunca fugiu do assunto, tá? Vamos lá. Fiorino, 1.3, Fire, falhando muito, muito, muito. Desculpa aí, tô gripado. Vamos lá, vamos conversando ali. Esta Fiorino chegou aqui, o cliente chegou através dos nossos vídeos, aquele negócio muito bacana, que eu gosto muito, é o reconhecimento das pessoas, que isso é muito legal, isso influa o ego da gente, mas tudo bem, isso, vamos mudar de assunto aqui, tá? Chegou através dos nossos vídeos, falhando bastante, a gente fez um, ele achou que era bico, pediu para limpar bico, a gente até tirei o bico, botei na máquina para mostrar para ele que realmente o bico não falha, e aquela falha toda né, tudo certo. Ele já havia trocado cabos e velas, e não resolveu, a bobina dele está boa, e aquele negócio ficou assim, fraco, falhando, gastando muito, cheiro de combustível cru no escapamento, e cara, tá terrível, tá terrível isso aqui. Então, que coisa para ele, cá, vamos agendar, eu vou ver a compressão desse motor, e se tiver algum problema de compressão, nós vamos tirar o cabeçote, vamos fazer o cabeçote, tá? Está bem iluminado né, ó, lanterninha da snap aí. Então, vamos lá, acabei de fazer a medição de compressão, e nós temos aqui o resultado desse aqui. Primeiro cilindro 11 bar, segundo cilindro 2 bar, terceiro cilindro morto, totalmente morto, e quarto cilindro 8 bar de pressão. Então, aqui é tirar o cabeçote fora, e mandar para a retificadora ali, para dar uma geral já, né? Porque assim, ah, pode só regular a válvula, ficava bom? De repente, regulando a válvula, conferindo ali, se tiver a válvula presa, ele ficaria bom. Mas, cara, seguinte, ele está rodando muito tempo assim já, muito tempo. Se eu regular a válvula aqui, se o problema for só válvula, eu regular a válvula, essa válvula já está queimada. E aí, como é que fica? Complicado, né? Então, serviço correto, tira fora, faz geral, faz assentamento, troca guia, troca verdador, plane, né? Faz aquela retificadora toda bacana, e deixa o carinha aqui zero. Faz a coisa de jeito, vamos botar um kit correia nova, todas as juntas novinhas, tudo beleza, tudo bacana, tudo bonitinho, tudo certo, vai ficar zero, vai ficar zero. Vamos limpar esse corpo aqui, que esse corpo aqui está meio doido, aqui não está tão sujo, mas olha aqui, olha a sujeirinha na ponta, olha a sujeirinha na borda ali, bem pequenininha. Desculpa aí que eu estou gripadão, estou podre. É isso aí, turma. E aí, vamos dar uma lavada nesse cofre aqui, que está horrível, tá? Vamos embora, quando tiver esse cabeçote, quando tiver fora, a gente vai dar mais uma olhada e vamos lá para o seu albergue e depois a gente volta, bora. Tá ali, turma! Tudo fora, olha ali, ó. Cilindro 1, 2, o 3, que era morto, lembra? E o 4 ali, que tinha um pouquinho de pressão. Então, 1, 11 bar, 2, 2 bar, 3, 0 bar, está vendo ali, ó? E o 4, 8 bares. 8 bares. 8 bares e pouca cerveja, né, turma? Vamos lá. Aqui no cabeçote, ó. O cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, ó, bem preto, e cilindro 4. Mas o cilindro 3, que tinha 0 bar de pressão, olha lá, olha o que aconteceu com a válvula ali. É, derreteu a válvula, derreteu, faltou um pedaço dela ali. Ele não quebrou, ele simplesmente derreteu. Então, agora, o cabeçote, vamos desmembrar esse coletor, vamos lavar ele direitinho. Vamos levar o cabeçote lá para o nosso tio Berger, ó. E o nosso amigão lá vai dar uma geral aqui, vamos trocar essas válvulas aí, que queimou tudo. Dá aquela geral e vai voltar 0 bala e vai funcionar direitinho. Bora lá. Tá aí, turma, chegou o cabeçote do nosso fiorino aqui. Como vocês podem ver, ó, a coloração aqui na volta, ó. Foi feita uma solda aqui, foi feita uma solda aqui, ó. Aqui foi feito um preenchimento também, podem ver ali. Aonde mais aqui, ó, a coloração aqui, ó. Foi feita uma solda aqui também e ficou 0 bala. As válvulas foram todas retificadas, né, tudo muito bacana. E aqui, vamos ver mais aqui na luz. E a válvula que foi substituída agora, ela tá aqui, ó. Ah, mas a válvula antes que tinha um problema era desse cilindro aqui do terceiro. Tá, gente, não tem problema, a válvula foi recondicionada lá na retificadora. Eles fazem um trabalho de retífica na sede dela e na guia ali, tudo. Troca as guias bonitinhas, troca o vedador. E depois a posição que a válvula nova vai não quer dizer. Não precisa ser onde é que tinha defeito. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Não tem problema nenhum. Tá aí o nosso cabeçote pronto pra entrar lá na fiorina. E lá na fiorina aqui... Nós já estamos com o bloco bem limpo aqui, ó. Agora vamos assentar junto aqui, montar o cabeçote, fazer o fazamento e correr pro braço. Vambora! Então, turma, aqui na nossa fiorina entrou uma correia gates, já tá instalada ali. Relógio comparador, ó, em 0 grau. Isso. Tá em 0 grau. E a ferramenta de PMS da Raven tá ali, ó. Muito bacana. Perfeitamente sincronizado. Agora vamos dar o torque aqui na polia, que essa polia é maluca, né? Agora eu posso girar aqui, que o comando não gira. Vamos usar o torquezinho correto aqui e vai ficar de boa. E depois de tudo isso, aquela limpeza no cofre aí, né? Acabou o nosso abrilhantador de metais aí, não tem... Infelizmente esse aqui não vai ficar aquele aspecto de novo. Eu fico triste por isso, mas... Às vezes acontece. Mas o serviço tá de qualidade. Se puderem ver a face do cabeçote bem recuperado. Vai dar tudo certo no final ali. Fica tudo padrão igual. Só estética mesmo. Vamos lá? Depois a gente vai dar uma melhorada. Depois a gente vai lavar tudo isso aqui e vai melhorar bastante. Vamos finalizar aqui. Vamos instalar os bicos, corpo, bobina. Dar os periféricos aqui. E quando a gente voltar já vai tá funcionando o nosso carinha aqui. Vambora. Fechou, gurizada. Tá aí a Fiorino. Funcionando perfeito de novo. Tudo muito bacana. Vamos dar uma aceleradinha aqui. É isso aí. Começou um barulhinho de bomba d'água, mas a gente vai ver isso aí mais pra frente agora. Foi tudo muito limpo. Tudo lavado. Foi tudo muito bacana. Falou, galera. Mais um carrinho pronto aí pela RM Motors. Agora vamos conversar um pouquinho. E é isso aí, turma. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha com o amigo que esteja precisando aí de um serviço parecido. E até o próximo vídeo.